Fala, gangue! Estamos de volta aí para mais um resumo dos eventos juninos de 2023. Dessa vez para falar da Ubisoft Forward, um eventinho da Ubisoft aí que eles trouxeram vários dos jogos que eles estão preparando para esse ano e para os próximos, e que foi um evento bem legal, foi bem interessante. Pessoalmente eu não sou um grande fã da produtora, mas eu acho que eles fizeram um evento muito bacana. Você olhando o evento em si foi muito bacana porque trouxe o que você espera desse tipo de apresentação. Os principais jogos, os que estão mais em alta, eles mostraram, eles falaram, eles mostraram o gameplay, trouxeram detalhes, deram uma boa noção do que esperar desses jogos que estão vindo. Para a galera fã do Beyond Guran Evil e que gostaria de ver novidades do 2, esse pessoal pode ter ficado decepcionado porque não teve nada, 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 mas é um jogo que, meu, a essa altura do campeonato eu acho que está num inferno complicado de desenvolvimento. A próxima notícia que eu espero desse jogo é o cancelamento dele, sinceramente. Então esse pessoal pode ter ficado decepcionado, mas a galera que está ligada nos outros títulos que parecem um pouco mais próximos de se tornar realidade, eu imagino que não ficaram decepcionados. O evento já começou com o Avatar, com aquele novo game totalmente mundo aberto, que tem a participação do próprio James Cameron, que está sendo um grande investimento da produtora, começou com o Avatar. Tem muita cara de Far Cry, mas eu falo isso no bom sentido, eu acho que combina muito a estrutura que o Far Cry tem, combina muito com você levar o jogador para jogar como um dos navi lá em Pandora e... Enfim, né, recolher recursos, enfrentar as bases dos invasores humanos, o jogo confirmou que você não vai usar só os recursos rudimentares dos povos nativos, você vai também usar as armas dos humanos e eu acho que até os robôs, enfim. É bem variado o que dá para fazer no game, tem muita interação com a vida nativa, com os animais, com usar eles como meios de transporte ou como meios de exploração do cenário. Tem bastante maneiras de interagir com o mundo, que eu acho que é muito interessante e muito importante para um jogo, como uma proposta, né, de trazer ali a experiência dos filmes para os games. Então foi um bom começo do evento para quem está empolgado para esse jogo. A gente teve mais informações também do Prince of Persia Lost Crown, que é esse spin-off em 2D do Prince of Persia, e foi confirmado que o personagem que você joga ali não é o príncipe da Persia, você está jogando como um dos guerreiros que defendem o trono, e o príncipe foi sequestrado, parece, e a galera está indo salvar ele. Foi interessante porque falou bastante da história do jogo, como eu estou trazendo esse contexto aqui para vocês, mas focou mais nisso. O próprio trailer de revelação do Prince of Persia que apareceu antes já mostrou como vai funcionar o gameplay, e no jogo 2D de ação não tem muito mais o que você falar do gameplay, a pessoa bate o olho e vê como é, é assim, acabou, sabe, não tem muito o que detalhar ali. Então eles focaram realmente em falar um pouco mais da história, do contexto do jogo, o que eu achei uma escolha adequada, assim, ajudou a entender bem qual é a proposta do game, como é o gameplay dele, e agora quem está interessado compra, quem não está não. É isso, é só esperar o lançamento. A gente teve também a revelação de que vai ter uma série animada, baseada no universo do Far Cry, Blood Dragon, que é aquele spin-off que, para mim, é o melhor Far Cry, inspirado nos filmes de ação do final dos anos 80, início dos anos 90, aquele sci-fi muito louco, com armas da laser e não sei o que lá. Eu gosto muito do Far Cry, Blood Dragon, então eles vão fazer uma animação inspirada nesse universo, que pega muito pela comédia, pela zoeira, pelo ruê, ruê. Tem até um sapo ali, que é um assassino da Ordem dos Assassinos, parece, do Assassin's Creed mesmo. O produtor foi lá falar que tem vários easter eggs, para quem é fã do Ubisoft vai ter bastante coisa para ver. Mas uma série animada da Netflix, eu acho que eu já perdi tempo mais falando disso, porque o meu foco aqui é games. Teve o anúncio da continuação de The Crew, é aquela coisa, né, é o Forza Horizon que tem em casa, o The Crew Motor Fest. Você vai viajar por vários lugares com paisagens bonitas, várias opções de carros, várias opções de veículos, para fazer as competições, as corridas, muitas coisas para conferir, e é isso. Se tu viu Forza Horizon, você sabe exatamente como é o The Crew Motor Fest, mas com mais plataformas, vai chegar a muito mais plataformas, né. O Forza não chega no Playstation, por assim dizer. Aí a gente teve um trechão para Assassin's Creed, foi mostrado que vai ter um componente VR, vai ter meio que uma experiência VR do Assassin's Creed, que você vai jogar com três dos protagonistas da série, em diferentes jogos, tipo Assassin's Creed 3, o Odyssey e o 2, eu não lembro qual é o outro, mas assim, parece ser assim, trechos específicos para você jogar em VR, né, não é o jogo inteiro, eu acho que não é nem partes do jogo em si, eu acho que é uma construção feita para jogar no VR com esses protagonistas, me pareceu. só que o grande destaque é o Assassin's Creed Mirage, né, esse Assassin's Creed que retoma o estilo antigo, depois do pessoal reclamar muito, não todo mundo, né, tem muita gente que gosta dos Assassin's Creed novos, que são totalmente RPG, mas tem uns fãs de longa data da franquia que se sentiram meio abandonados por essa mudança de gênero, mudança de estilo, e o Mirage retoma, retoma como era o Assassin's Creed das antigas, e foi um vídeo muito interessante porque mostrou bastante o gameplay, mostrou isso aí mesmo, mostrou algumas habilidades, inclusive a habilidade mágica que o personagem tem, aí vai de cada um o que que prefere, mas gostei de ver, gostei muito de ver a estrela, gostei de ver que realmente é a que... é o Assassin's Creed, sabe, tu viu um, tu viu todos, e é exatamente isso, se você estava com saudade disso, é isso que esse jogo vai trazer. Eu só acho que ele decepcionou um pouco em questão dos personagens, da modelagem dos personagens, os rostos, as expressões, a modelagem dos personagens mesmo eu não gostei muito, achei que está meio feio, mas o cenário eu achei bonito. A visão da área além de breve vai escuro, e o texto lê, E aí a Ubisoft fechou o evento com Star Wars Outlaws, que era o grande destaque, a gente teve aquele primeiro trailer que era só uma cutscene, lá no Xbox, em que foi confirmado, não, gameplay vocês vão ver lá no evento da Ubisoft, e é isso que a Ubisoft trouxe. Muito bem. Um trailer considerável de gameplay, legal mesmo, mostrou como funciona o jogo, que é o que a gente queria, um pouco mais da história, um pouco mais da ambientação, da contextualização ali do que está rolando no game, mas bastante foco no gameplay. Mostrou como o Nyx, que é aquele petzinho, aquele bichinho dela, não está ali só para vender brinquedo, ele faz parte do gameplay, você vai ter habilidades específicas com ele, inclusive mostrou contextualmente como ele funciona, que eu achei bem interessante. O R1, ou RB, o botão aqui de cima, você aciona ele, e aí você vai mirando ele, dependendo de onde você mira, ele pode fazer ações diferentes. Então, podia mandar ele atacar um personagem, podia mandar ele distrair um grupo de personagens, de inimigos, ou interagir com um botão, que é isso que aparece no gameplay acontecendo. Pô, muito legal isso, você ter essas interatividades com o bichinho, fazer ele fazer diferentes coisas, depois de um trecho de furtividade, foi para um trecho de combate, ela não é um Jedi, a protagonista do game não é um Jedi, eu nem sei o nome dela direito, mas ela usa tiro, é um jogo de tiro esse, o combate vai sendo tiroteio, você ainda pode usar o Nyx para pegar a arma do cenário, ele busca para você, para ajudar e tal, a arma dela tem diferentes modos de disparo, o tiroteio eu achei o mais básico do jogo, é jogo de tiro em terceira pessoa, normal, clássico, você fica ali na cobertura dando tiro, inclusive comentei na live, que eu espero, a gente só vê um trecho do gameplay, eu espero que o jogo vá liberando mais habilidades para ela, e que dê para fazer mais coisas, um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de brincadeira ali, que dê para fazer, do que ficar só na cobertura dando tiro, cobertura dando tiro, ali a gente fica chato com o tempo, mas é só um trechinho, eu espero, nada impede que o jogo não tenha isso, não sei. E aí termina o gameplay com ela fugindo de moto, para uma cidadezinha, entregando lá o que era a missão dela, e depois ela foge com a nave dela, e você pilota a nave, teve até um trecho de luta espacial da nave, atirando nas outras, então é um jogo que tem muita coisa para você fazer, parece ser completamente mundo aberto, me pareceu, tu pega a moto, vai na cidade que você quiser, pega uma missão, faz a missão, vai para o espaço, vai para outro planeta, então essa parte parece ser bem aberta, bastante possibilidades para o jogador, muita coisa que vai dar para fazer, explorando em diferentes planetas, pegando diferentes missões, diferentes biomas, é uma parte legal de explorar o universo do Star Wars, e para mim, uma coisa que eu senti falta da EA, no Star Wars Jedi Survivor, no Fallen Order, que era pilotar a nave, e agora você tem isso, eu acho muito legal, você poder ter essa exploração também, e os combates espaciais, podem ser muito bacanas. Eu achei que é um jogo que promete, eu espero que tenha uma história interessante, isso não dá para saber pelo trailer, mas assim, é um jogo que traz muita novidade, é um jogo que traz muita originalidade, então é isso, se tiver mais habilidades para dar mais mobilidade para ela, eu vou ficar feliz, gostei que interage muito com o petzinho, e gostei bastante dessa liberdade que o jogo está propondo. Ah, também apareceu uma coisa que você escolhe falas ali, essa é a parte que eu fiquei mais, sei não, eu não tenho uma experiência boa com esses jogos, de você escolher falas, escolher a história, eu tenho muita impressão que no fim das contas, acaba sempre dando na mesma, ou ele te dá um pouco de liberdade, mas não dá o nível de liberdade que você realmente gostaria de ter, essa parte de escolher falas, eu não tenho uma experiência boa com isso, essas coisas não me apetecem muito nos jogos, então é uma parte que eu estava até esquecendo nesse trailer, porque todas as outras partes me interessaram muito mais. Mas é um jogo que eu vou ficar de olho, a gente vai ver as novidades aí, ao longo dos próximos meses, eu espero que sejam meses, não anos. Obrigado por acompanhar mais esse resumo, galera, fiquem ligados aqui no YouTube, que vai ter ainda o evento da Capcom, tem mais resumo pela frente, vou acompanhar ao vivo na outra plataforma, vocês acompanham todos os conteúdos no site Central Jogando, que lá agrega tudo que rola na outra plataforma, e aqui no YouTube também. Agradeço o pessoal que está acompanhando, agradeço o pessoal que está se inscrevendo, seja bem-vindo à gangue, obrigado por vir participar, e fiquem ligados aí nas novidades. Grande abraço e até a próxima, gente. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!